Olá, estamos aqui na Semana Internacional do Café, a SIC 2023, que está sendo realizada em Belo Horizonte, Minas Gerais, e você está acompanhando a nossa playlist sobre cafés especiais do Espírito Santo. Neste momento a gente vai falar com o Leonardo Ferreira, que é gestor do projeto de denominação de origem Caparaó, pelo Sebrae Espírito Santo, e também com a Paula Gripe, que é produtora de cafés especiais do Caparaó. Sejam bem-vindos ao nosso podcast, eu que agradeço. Paula, vou começar com você, você parece que não é só uma produtora rural, mas é uma empresária, você tem a questão da produção do café, você também tem a marca, você tem uma cafeteria que vocês estão trabalhando, conta um pouquinho sobre a sua história. Eu sou casada com um produtor rural e a gente está fazendo essa loucura que todo mundo às vezes pensa que é fora do comum, a gente desenvolver alguma atividade na nossa propriedade e não só o café, e sim através do café, a gente construir uma cafeteria no sítio com uma pegada mais rústica, tipo assim, bem confortável, as pessoas vêm e conhecem um pouco do processo. Também lá nós temos uma microtorrefação, que também a gente faz ali umas experiências de torra com as pessoas que vão lá visitar a gente. Um turismo de experiência. Um turismo de experiência, né? E hoje a gente tem também uma hospedagem, que foi uma coisa, foi puxando a outra. Começamos com a nossa marca de café, que começou com isso, né? A marca de café, que é o Coffee Grip. E aí foi uma coisa, vai puxando a outra. Vamos fazer uma cafeteria? Vamos construir uma cafeteria? Como que a gente tem? Que eu acho que o legal é isso, que as pessoas que estão na cidade grande, vamos dizer assim, elas não querem chegar e encontrar um lugar luxuoso, elas querem um lugar aconchegante para tomar um café de verdade, que é essa proposta que a gente está levando para o Brasil todo, né? E assim, vamos desenvolvendo através da nossa família mesmo. Meu esposo, ele trabalha, ele constrói tudo. Eu fico lá pentelhando, ele dando as ideias e ele vai e acaba comprando as ideias que às vezes são meia loucas, mas que está tendo muita coerência. Hoje nós somos referência ali na nossa região ali, como cafeteria, essa questão do turismo rural. E assim, tem sido muito gratificante. E é a primeira vez que você está participando aqui da SIC? Aqui já é o terceiro ano. Eu vim, né, para trabalhar de barista também. E também vim participar de uma oportunidade ali no Sebrae, da região Caparaó, servindo o nosso café, apresentando essa região que é maravilhosa, que conseguiu fazer a proeza de juntar dois estados, que é muito importante, né? Para levar para o Brasil e para o mundo inteiro. E nós temos cafés com qualidade, com sensoriais diversos. E isso é muito bacana. E qual a importância da SIC, da participação da SIC aqui para vocês? Eu costumo brincar que a SIC é a Copa do Mundo dos Cafeectores. É algo assim, maravilhoso. As conexões, as oportunidades que a gente tem aqui, né? Os network que a gente faz, as pessoas que a gente conhece, a oportunidade de mostrar o que a gente está fazendo. Eu costumo brincar na fazendinha, né? O que a gente está fazendo ali. Então, assim, é uma vitrine. O produtor, ele precisa vir bem preparado para que consiga realmente alcançar os objetivos, que é mostrar o que a gente tem feito lá na nossa propriedade. E existem outras feiras também que você participou que são capitaneadas pelo Sebrae, não é isso? Sim, esse ano a gente teve muitas oportunidades através do Sebrae, Espírito Santo, que foi um... Que marcaram bastante a gente. Foi o que aconteceu lá em Vitória, lá na Praça do Papa. Assim, eu fui junto com uma produtora, a gente anda junto. Eu e Carol, Carol e eu, as meninas do Caparaó, a gente foi. E através dessa feira, a gente conseguiu abrir um leque muito grande, porque eu brinco que o pessoal de Vitória, não dá para enganar eles, não. Eles entendem bem do que é um café de qualidade. E assim, para nós foi muito gratificante, a gente conheceu, tivemos muitas oportunidades através dessa feira, não só essa que aconteceu, a gente teve duas, duas feiras lá no Espírito Santo, lá em Vitória. Foi as duas na Praça do Papa e teve uma em venda nova. Também foi uma oportunidade através do Sebrae Espírito Santo. E a Paula também participa muito, não é, Leonardo? De outras capacitações, isso tem ajudado na questão da empresa? Isso, a gente, junto com os produtores da indicação geográfica, especialmente os que estão associados à APEC, nós temos desenvolvido algumas ações mais pontuais, especialmente com relação às redes sociais. e a Paula participou de forma exitosa numa palestra, uma oficina, na verdade, de fotografia para empreendedores. Voltada para o café, essas fotografias. Exatamente. Uma coisa especializada, né? O consultor que atendeu a gente, ele teve um trabalho muito especial junto a esse público, onde a gente conversou bastante para que ele pudesse compreender qual seria a dinâmica. Porque não seria de uma loja. É diferente. Existe todo um movimento. Café é movimento. Café e cultura é movimento. É movimento bom, viu? Tem que passar ali um sentimento, né? Não é só um produto, ele tem uma história. Tem toda uma história por trás do pacotinho, né? E assim, ele conseguiu de uma forma muito simples atingir todos os nossos produtores. De uma forma simples, sustentável, barata, vamos dizer assim. Equipamentos, coisas, assim. A gente usou o nosso próprio celular para poder fazer a foto. Depois eu vou te mostrar a foto, amiga. Que linda a foto que eu fiz. E foi Casey que o próprio consultor gostou. Gostou, foi. Foi muito legal. Então, a oficina faz parte. É uma oficina de... A oficina de fotografia é uma dentre várias outras relacionadas ao marketing digital, não é isso? Isso. Nós também tivemos uma de criação de perfil da empresa no Google, de Linktree. E nós estamos com previsão de concluir com uma de Instagram, onde o produtor vai poder entender melhor o que postar, como postar, onde postar, quando postar. Porque tudo isso faz diferença quando existe uma técnica feita. Então, a gente quer melhorar a comunicação desses produtores para que eles possam desenvolver as suas redes sociais e que eles possam acessar cada vez mais os mercados e atingir cada vez mais audiência. É porque, por mais que a fazenda, a propriedade, ela esteja um pouco mais longe da cidade, da área urbana, é importante estar nas redes sociais, né? O público está ali. As pessoas estão ali, estão ligadas, né? Eu costumo fazer algumas postagens no Instagram e eu vejo que eles me seguem mesmo em todas as ações, eu indo para as feiras. A gente até brinca, né? Eu e o Carol, a gente faz umas postagens, fazendo enquete para o pessoal querer saber o que eles querem saber do que rola atrás da saída nossa até a feira. Então, assim, é muito importante. A gente está ali. Eu costumo brincar que quem não é visto não é notado, não é verdade? E uma coisa bacana também a respeito de capacitação é que nós tivemos no último sábado, antes de vir para a Semana Internacional do Café, uma palestra de feira, acesso a bons negócios, onde os produtores foram capacitados para fazerem melhor uso nesse tempo aqui. Para não fazer com que seja apenas uma visita a estandes, mas que eles possam acessar negócios, para eles possam compreender o que está acontecendo com todo esse movimento que a gente está falando e também a gente conseguir mostrar para eles que eles podem aqui prospectar clientes, que é o mais importante, porque no fim, tudo vai se resumir à comercialização do café deles para outras pessoas, porque é isso que vai trazer para eles o quê? Vai trazer renda para eles, vai trazer desenvolvimento e vai fazer com que eles tenham prazer, eles se sintam parte disso. Tem que ser lucrativo, né? Sim, com certeza. É só um passeio, uma viagem. Exatamente. E assim, essa palestra que foi dada para nós produtores, dá um norte, porque às vezes a pessoa pensa, a maioria dos produtores, ah, eu vou lá, eu vou ver os estandes, eu vou passear. Aqui não é um passeio, aqui é um lugar de oportunidade. E assim, a palestra que foi transmitida para isso, foi tipo assim, ó, vocês, prestem atenção no que vocês vão fazer lá, ver os objetivos que vocês vão para lá. Cada um tem o seu objetivo, cada produtor tem um objetivo. Tem uns que tem o objetivo de o quê? Vender café verde sem forrar. Tem gente que tem café torrado, é o nosso caso. Então assim, qual que é o nosso objetivo? O que nós vamos fazer lá? Entendeu? Então assim, deu um norte muito grande para a gente, para a gente vir com mais firmeza do que realmente nós íamos fazer aqui. E só para encerrar então esse nosso bate-papo, Paula, fala um pouquinho para a gente então como que as pessoas conseguem encontrar a sua empresa nas redes sociais. É só procurar lá o arroba Coffee Grip, que você vai acompanhar todo, tudo o que acontece na fazendinha. Ótimo. Então gostaria de agradecer ao Leonardo, a Paula pela participação aqui no nosso podcast. Muito obrigada. Sucesso para vocês. E nós continuamos aqui na Semana Internacional do Café 2023, realizada em Belo Horizonte. Siga, curta, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que vão ser postados por aqui. Sebrae Espírito Santo, na SIC 2023. Semana Internacional do Café 2023. Semana Internacional do Café 2023.